Abertura 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 Aplausos Obrigado 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 Obrigado. 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 Fui ao guardia, tiro a guardia. Entra, 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 Melisa. Agárra, agárra a chorapa, agárra a chorapa. Agarra o estimpe, agarra o estimpe. Chube, chube, chube. Boa, Melisa. Camina, camina, camina. Muito bem, muito bem. Pega os danços, passa, passa a rodilla, passa a rodilla, passa, passa... Por favor, saia, saia, saia! . 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.